Olá galerinha do canal, R, News bloqueado de outro, mundo embaixador, bora pro vídeo mas antes deixe o seu like e clique no sininho das notificações depois da nossa vinheta bora bebê. Embaixador chegou, Gustavo Lima. Tem música nova do embaixador. Bloqueado. 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 Embaixador toca direto aqui, esse é mais um sucesso. Você canta com a gente. Bloqueado. 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 É mais um grande sucesso que você pede em nossas redes sociais. E tem Gustavo Lima. Bloqueado. Canta Gustavo Lima. Bloqueado. Lançamento nacional. Bloqueado. Bora ouvir a nova, ó. Bloqueado. Aumenta o som porque bloqueado tá bombando por aqui, viu? Bloqueado. Embaixador Gustavo Lima. Essa é nova. Lançamento nacional e você usa aqui, ó. Bloqueado. O embaixador tá na área, hein? A música já tá bombando. Bloqueado. Já tá dando o que falar. Muito bom esse som do embaixador, né? Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Legenda Adriana Zanotto